O corpo foi descoberto quando o dono da casa veio buscar o dinheiro do aluguel do imóvel. Ele encontrou Maria do Socorro Kate dos Santos Mujica, de 71 anos, morta no sofá da sala. O corpo da idosa tinha sinais de violência. Ela morava sozinha, cerca de 8 anos, na rua Garanhuns, no bairro do Timbi, em Camaragibe. Mas, de acordo com vizinhos, costumava receber visitas com frequência em casa. Muita gente que bebia junto com ela, né? Aí eles iam lá pra baixo pro Cacimbão de tarde, tomava banho ali no Cacimbão, depois subia, bebia, mas não abusava ninguém, não. Uma dessas pessoas, um homem que não teve idade nem nome divulgados, foi preso horas depois, suspeito de ter envolvimento no crime. Foi ele, uma mulher e outro cara. Que teriam cometido o crime? Sim. Foi dois caras e uma mulher, a mulher do que matou a senhora. Eles teriam cometido esse crime? Sim. E com que intuito? Pra roubar alguma coisa da idosa? Deram falta de alguma coisa na casa dela, os familiares? Não, não sei de nada da família dela, eu sei que ela morava aí sozinha. Ele ia buscar alguma coisa lá, né? Aí, a polícia tava aqui, aí pegou ele e levou. E esse homem quem era? Vocês viam ele na casa dela? Ele sempre tomava banho lá no Cacimbão, lá embaixo. E a polícia levou ele como suspeito do crime, então? Foi. A polícia civil disse em nota que as investigações que estão sendo feitas pelo DHPP vão prosseguir até o esclarecimento do crime. E a polícia civil disse no Cacimbão. E a polícia civil disse no Cacimbão. E a polícia civil disse no Cacimbão. E a polícia civil disse no Cacimbão.